Fala galera, aí do canal Cupone Mineira, bom demais! Galerinha, eu vou dar umas dicas pra vocês hoje de como escolher a melhor muda de alface pra sua cuponia, tá bom? Pra sua auto-suspensa aquapônica. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui alface roxo, alface crespa, né? Essa crespa clara, que é crespa roxa. E vou estar mostrando algumas mudas ali pra começar a escolha lá na hora da compra, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, primeira dica, quando você chegar lá na floricultura, no local onde você compra muda, a primeira coisa que você vai fazer é regra. Você vai olhar lá, né? Folhagem bonita, vai ver o alface lá com folhagem bonita. Evita comprar muda muito grande, tá bom? Muda com folha maior do que isso aqui, né? Aquelas mudas que estão mais velhas ali. Elas tendem a encroar, né? Ela fica, ela não cresce, não desenvolve muito bem. Então evita elas. E quando você vê as mudinhas lá, você vai observar se elas estão muito clarinhas, se ela estiver muito clara, observe que ela está com cloração boa aqui, está bem próximo do alface ali. Se ela estiver muito clarinha, está com alzinhas de ferro. Então não rola muito não. Se eu colocar aqui, eu recupero elas. Mas não sei, na sua companhia aí, na sua horta, não aconselho não. Outra dica que você vai fazer lá na hora. Você vai pegar ela lá pela folha aqui, e vai puxar ela da bandejinha. Não deixa a menina cortar a bandejinha, a gente dá a bandejinha e você leva embora. Tá bom? Porque ela vai ter que estar assim aqui, olha. Observe que todas as raízes aqui, todas as mudas, estão com bastante raiz. Está vendo aqui? Muita raiz, olha. E eu já produzi muda aqui, que dava três vezes o tamanho dessa aqui. Linda, top, não tinha esse tanto de raiz. Plantei aqui, ela não passou desse tamanho. Fica só desse tamanho. Essa planta aqui está com dez dias. Não passa disso aqui. Na hora que ela chega com 30, 35 dias. Porque a planta, ela precisa de ter muita raiz para desenvolver a planta. Porque na raiz que ela absorve os nutrientes. Se ela tiver folha grande, raiz pequena, ela vai ter uma folha que vai fazer muita fotossíntese. Vai gerar muita reação química aqui em cima. E não vai ter raiz para puxar água e nutrientes para estar fazendo essa reação. Então você vai ter uma planta, a princípio, com folha bonita. Parece que vai dar uma planta boa. Mas o final dela é uma planta ruim. Tá bom? Vou mostrar outro probleminha aqui também. Para vocês ficarem de olho lá. No caso da muda muito miúda, é mais difícil de perceber isso aqui. Eu vou estar substituindo essa planta aqui. Quando você vê que com ela está com a folha encroadinha assim, pula fora que é manta, que ela não vai chegar a lugar nenhum. Essa aqui eu vou jogar lá fora. Jogar para a galinha. Não tem como reaproveitar ela não. Tá bom? Outra coisa. Está vendo essa aqui? Ela estava junto com uma outra muda dessa. Tinha duas numa só. Quando você for comprar lá, escolhe as mudinhas. Eu escolhi todas. Eu tirei todas da bandejinha. As que eu quis, tirei e levei. Se tiver duas plantas num só torrãozinho aqui, de substrato, pula fora que é manta. Todas as duas vão ficar ruim. Elas competem com a raiz uma com a outra aqui. E nenhuma chega a crescer. Não dá bom. Não dá bem. Se você pegar as duas, já aconteceu de arrancar as duas, garrado na outra. Coloquei as duas aqui. São duas pequenas. Deu dois alfazes pequenos e não chegou a lugar nenhum. Tá bom? Não vai para frente. Então tem que ser uma planta por torrão. Quer dizer que você colocou uma semente. Se colocou duas, não vai dar certo. Tá bom? Essa é a primeira dica para saber escolher um bom alface. Ok? Agora vamos lá para as espécies aqui para eu falar minha experiência. Minha experiência com cada uma delas. Beleza? Se você está começando sua companhia, se é um iniciante, a espécie que eu conselho é essa aqui. A crespa. Tá bom? Alface crespa. Extremamente resistente. Planta boa. Desenvolve demais. Cresce demais. Essa planta aqui, ela vai ficar gigante aqui. Na verdade, já nem cabe aqui. Aqui no lugar dela já era para ter mudado. Depois eu vou falar porquê. Então a planta que eu aconselho. Viu? Você está começando, não mexe com alface lisa, não mexe com alface roxo. Adere a essa planta aqui. Essa planta aqui, você vai ter um sucesso bom com ela. Ficou treinado? Aí você começa a usar alface roxo. Observa que as duas tem a mesma idade. Olha o tamanho dessa planta, o tamanho disso aqui. Essa vai crescer? Vai. Só que o crescimento dela é bem mais lento que a de cá. Ela é uma planta não é tão resistente. Está muito bonita. Está vendo? Folhagem boa. Uma planta boa. Eu estou falando que é da mesma idade porque eu comprei e as mudas estavam mais ou menos do mesmo tamanho. Então é... Por isso que eu estou falando que é a mesma idade. Mas não é alface que vai para frente fácil não. Fica a dica aí. evita alface roxo. Ela não desenvolve muito bem na companhia. Você pode ficar frustrado achando que sua companhia não está indo para frente ou sua companhia também pode não estar equilibrada e você não desenvolver alface roxo muito bem ali na companhia. Está bom? Então é uma planta que você deve evitar. Para quem nunca viu a limpeza das mudinhas aqui você faz o seguinte. Você pega o recipiente com água coloca os torrõezinhos aqui dentro. Com a muda mexe só um pouquinho levemente bem devagarzinho aqui só para desmanchar o torrão depois você sacode ela aqui sacudiu está limpa está vendo? Esse pouquinho fica aí não tem problema não. Isso aí é porque acaba agarrando na raiz está bom? Novamente para você ver aqui como é simples esse aqui já está até desmanchando só faz um pouquinho assim com a mão nesse momento que limpa nessa sacudida que você dá aqui aí você deixa ela de lado ali ok? Agora pessoal após a lavagem das raízes a gente pega o copinho de café quanto mais massinho o copinho de café melhor tá ok? Quanto mais for daqueles bem baratinho mesmo bem simplesinho melhor você vai pegar ele aqui eu faço assim para cortar ele em cruz eu pego a tesourinha enfio aqui nele todo empilhadinho bem compactado enfio a tesourinha aqui corto uns 6 a 7 de uma vez cortou ele aqui em cruz você pega a mudinha aqui põe ele dentro aperta com o dedo puxa aqui até aparecer a raiz e volta a muda está prontinha para colocar no tubo beleza? vou repetir a ação aqui com todas e vou estar colocando no tubo lá mostrando para vocês olha que raiz bonita bem desenvolvida raiz grande numa muda bem pequenininha e vou estar colocando lá no tubo ok? agora a gente vai estar colocando aqui dentro do tubo qual que é a função do copinho de café é não permitir que a muda entre para dentro do tubo seja levada pela água que tem uma água corrente que passa dentro dos tubos que vem lá da criação dos peixes essa para quem não conhece tem outros vídeos anteriores mostrando essas mudinhas aqui olha o que você vê elas encroaram eram mudinhas que eram duas juntas então esse aqui eu vou estar coloquei aqui porque tinha espaço aqui mas elas eu vou estar descartando e vou estar colocando essas mudinhas novas aqui no lugar dessas que eu estou tirando aqui agora ok? com 15 dias o certo é passar essas mudas para aqueles tubos grossos do fundo ali isso depois de 15 dias porém eu estou cheio de mudas de morango lá eu acho que não vai dar não vai ter espaço para eu estar fazendo isso então eu vou estar deixando ela crescer nesse tubo aqui mesmo esse tubo é chamado de crescimento mas na verdade ele não é para levar a planta até a fase adulta não é um tubo onde a planta adquire um tamanho assim acima do tamanho comercial você consegue chegar com ela aqui acima do tamanho comercial porém aqui é um tubo que você deixa a planta só por 15 dias isso aqui também eu vou tirar é uma planta olha só pessoal ela não cresce aqui olha plantinha feia não desenvolve por que que ela não desenvolve olha o tamanho da raiz o certo ela era ter uma raiz desse tamanho que eu comparando uma com a outra olha então planta sem raiz você não vai chegar a lugar nenhum com ela tá bom tem uma outra também eu vou substituir ela ali essa aqui são plantas que vieram duas juntas né elas encrolam então eu vou estar tirando ela estou colocando outras no lugar dela essas mudas que estão aqui já está no tamanho que dá para colocar lá no tubo de 75 milímetros esse tubo aqui é um de 50 aqui já está no tamanho certinho para colocar lá se eu deixar ela aqui ela vai chegar no tamanho de um alface que você compra na feira alface no tamanho comercial ela dá para chegar aqui eu produzo ele aqui nesse tubo de 50 quando está faltando furo porque está com muda de morango se eu colocar ele lá ele fica duas vezes o tamanho daquele alface comercial vou mostrar para vocês uma visão aérea aqui mostrando como está ocupado de morango lá e não dá para colocá-la agora por enquanto não está tudo cheio aqui são 6 metros de tubo aquele do fundo tem 6 metros de comprimento o que eu estou mantendo a muda de morango agora ela chegou agora na fase final do verão de produção de muda vou estar mostrando para vocês os estolores que ela está soltando e eu vou começar a parar de produzir muda dela agora e vou estar produzindo morango como eu produzo muda de morango eu pego um saquinho desse aqui coloco numa prateleirinha que eu fiz entre os tubos aqui pego o estolão do morango como é esse aqui pego essa primeira muda que está ali coloco aqui no saquinho e prendo com esse clips aqui prendo a muda aqui corto essa outra muda que está vindo para cá corto essa muda aqui deixo sempre só a primeira muda no saquinho e formo essas mudas aqui igual está aqui e vendo ela por 5 reais muito bonita né então por isso que eu tenho mantido esses morangos e produzo alface aqui só nesses tubos mais finos aqui aproveitando eles tem até umas cebolinhas ali depois eu vou mostrar para vocês cebolinha que eu tiro da companhia atrás ali eles são bulbos que eu deixei eles rebrotaram aqueles eu tiro também e faço mudas com eles para vender também como que eu vou manter aqui agora essas aqui tem aproximadamente 15 dias essas eu coloquei agora com diferença entre 15 dias cada uma porque dentro de 15 alface está ali como agora está chegando a época do inverno eu vou estar removendo essas mudas aqui que elas foram essas que estão no tubo na parte fina aqui está começando até a florir olha para você ver essa com flor que bonitinha eu vou estar tirando elas aqui vou estar removendo para o tubo do fundo lá se eu achar um espaço eu vou estar vendendo elas aí vou estar removendo essas mudas aqui está vendo isso aqui são bulbos de cebola que eu tirei lá tirei dali quando eu fiz a limpeza até mostrei no vídeo para vocês ali onde fica a minha cebola que pega a água que vem desse tubo e passa por ali para retornar para a minha companhia quando eu faço a limpeza da cebola sobra esses bulbos aqui eu deixo eles até soltar a raiz e faço mudas com eles tem até a mudinha eu vou pegar para vocês verem essa aqui e a mudinha olha que top top né fiz com esses bulbos aqui aquelas do fundo ali essa cebolinha e essa aqui está lá no meio do morango vai virar a muda também eu já estou com 40 mudas no chão ali já encomendado o cliente já está esperando já prontas para entregar essa semana tá bom é uma forma de você ganhar dinheiro também você pode fazer a muda da cebola vende ela 2 2,50 cada uma o alface você pode produzir alface para estar vendendo alface ou seu consumo muda de morango você pode estar vendendo ela a 5 reais como aquela mudinha que eu acabei de mostrar ali tem aqui mais de tem umas 200 mudas aqui ainda para estar passando para frente e agora no verão aqui no inverno perdão vai ter a produção do morango ok olha aí galera estou começando a florir olha que flor linda linda né top demais da conta muito bonita tem morango aqui na verdade tem morango até estragando aqui embaixo mais flor aqui outro morango ali olha aqui olha que caixa de morango top pessoal lindo né olha que morango olha que morango espetacular olha que carga de fruta olha olha que morango que morango lindo lembra lembra aquele morango ele é tão macio que ele até esmagou um pouquinho que eu apertei aqui lembra aquela aquele estojinho de maquiagem lá da moranguinho né antigamente olha que top deixa eu ver a cor interna dele olha top demais né muito filé muito bom é isso aí galera daqui uns dias vai ter uma uma frota boa de morango bom galera a dica era só essa mesmo né sobre a escolha das melhores mudas para você utilizar aí na sua companhia principalmente aqueles que estão iniciando aí tá bom é no mais galera Deus abençoe sua horta aí que ela fique melhor que a minha e até o próximo vídeo até mais tchau tchau tchau